Ouço o meu respirar Tanta gente à minha volta Mas ninguém para falar Os olhares que julgam sem saber Dor que eu carrego e que acaba por brindar Eu sei que tu pensas que é um fantástico nas nossas mãos, mas não é verdade? Sempre desejaste isto Conseguiste, era o teu sonho Conseguiste com o teu talento Acredita nisso Oh badalhoca Estás a olhar para onde? As vagas da limpeza já estão ocupadas, podes pôr a andar Fica-te bem esse modelito Vai-te lixar, pode ser? Oh, 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 oh Não me queres ver? Não me queres ouvir? Não ponhos os pés no teatro? Eu pongo os pés no teatro, por caso tu não saibas se o teatro é uma coisa que é do público Blá, 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 blá. Já viste? As tuas franhas, ó, foram com os porcos. Eu estou ali, estou bem. Fazes bem, aproveitam. Achaem quando podes, ah. Ih, isso é uma ameaça! É para eu ter medo. Ai, eu estou toda cagada, queres ver? Vais-me sefocar em purpurinas, vais, não? O que é que eu aprendi? O que é que tu aprendeste, igual? Aprendi a acreditar numa coisa que se chama karma, sabes o que é? Sei, onde tu estás? No meio do lodo. Pois estou. E sabes porquê? Porque fui burra. Fui burra a escolher miseráveis como tu para estar à minha volta. Mas não te preocupes porque o teu momento vai chegar, meu amor. Ah, já chegou? Ah, já? Já. Quem penou agora triunfou. Boa. Pessoas como tu que constroem o sucesso em cima da lama dos outros não duram muito tempo e devias ouvir o meu conselho porque sou uma pessoa que está aqui há muito mais anos do que tu. Mas tu achas que eu te vou ouvir? Achas que eu dou a ouvir-te uma falhada como tu? Diz lá, como é que tu estás? Sentes-te bem? Sofriste muito quando viste um menino a sair pelas pernas abaixo? Espero estar aqui quando tu caíres. Isso é o quê? Uma ameaça? Então não acabei. Corre, corre, corre. Corre, ratinho. Corre, 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 corre. Você deixou-me em paz. Não das coreografias para fazer. Pá, é a tua vida. Deixa-me em paz. Põe, está a andar daqui para fora, oh poquichona. O que é que veste aqui fazer mesmo? Diz lá o que veste aqui fazer. Diz lá o que veste aqui fazer. Diz lá o que veste aqui fazer. Arca-me, eu começo a gritar. Larga-me. 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 Agora é assim. Olha agora. Isso está a ameaçar-me. O que é isto? Está a ameaçar-me. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Olha agora. Larga-me. Está a ameaçar-me. Larga-me. 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 Arara. Cuidado. Larga-me. 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 Larga-me.